Não pode ficar em cima do gol. Você vai ser levantador ou vai ser técnico da sua solução? Não, vai ser técnico. Com 44 vai ser levantador e no meio dos melhores, né? Deixa técnico. Então vamos lá. Eu acho que o Maurício entraria ali como melhor levantador que eu joguei. Maurício e Marcelo Negrão. Eu colocaria oposto. Marcelo Negrão. Animal ali. Eu colocaria... Tem um que eu não joguei, mas entraria na minha seleção, mas não joguei, que é central, que seria o Gustavão, mas eu nunca joguei com ele, então tá forte. Então meus centrais Rodrigão e André Heller. Rodrigão e André Heller entraria como centrais ali. Bacana. Ponteiro aí fica difícil, hein? Caraca, tem ponteiro pra caramba. Tem Giba, tem Dante, tem Murilo. Todos os campos. Tem o Ezinho, meu pô. Eu achava ele o Ezinho. Dirce. Dirça. Cara, Dirça era animal também. Eu entrava na inversão, eu fui... Era pra ele. Ah, não tava nem eu. Fechava o olho, eu era moleque. Eu botava pro Dirça. Ah, roda a Dirça. Rodou. Ah, é difícil. Eu vou... Eu vou... Eu vou pôr Giba e Murilo. Giba e Murilo. É. Dá equilibrado no fase. É isso. Eu acho que eu ponho Giba e Murilo aí. Dante é animal também, cara. É difícil escolher, meu. É... Mas eu acho que eu ponho Giba e Murilo. O Ezinho ali também. Cara, o Ezinho na época boa dele... Só pode em dois. É, eu sei. Mas na época boa dele, ele era... Era espetacular, né? Cara, você pode escolher um livro pra gente? É. Quem? Sagadinha. Não tem o que fazer. Jogamos juntos, Suzana. Então, ainda bem que eu joguei, né? Ninguém, né? Não tem... Todo mundo que vem aqui. Nenhum. Nenhum falou outro livro. Eu tenho que pegar alguém que não tenha jogado com ele. Que não tenha jogado com ele, é verdade. Eu joguei, então eu... Então eu posso falar. Eu não joguei. Então eu acho que essa seleção aí... É bacana, hein? Por isso que não tem nem como eu ser levantador. Você quer botar um técnico? Um técnico? Você vai ser supervisor, a gente pode... Qual é o grande técnico que você trabalhou? Vamos pôr no técnico. Ah, tem alguns bacana. Mas eu acho que Marcelo Mendes é bacana. Bom técnico. A gente já trabalhou com ele em Montes Claros, né? Moc e Inussada. Inussada também. É, Inussada também, né? Moc e Inussada. Acho que Marcelo... O Horácio. Eu gosto muito do Horácio. É, o Dileu. Ele é um bom gestor ali. Os dois argentinos, né? É, os dois argentinos. Os dois argentinos. Os dois argentinos. Você acha que eles pensam diferente? Quer escolher um? Escolhe um pra gente terminar. O Horácio ou o Marcelo? Cara, os dois têm uma linha diferente, os dois. E eu vou... Vai no Marcelo. Vai no Marcelo. É um dos maiores vencedores. É, exatamente. O Marcelo é. O Horácio tem um jeito mais paisão. O Marcelo já não. Mas eu me identifico mais com o Horácio. Você já escolheu a vida inteira. É, tem essa também. Tem essa também. A técnica da sessão argentina, né? Medalista. É, é espetacular. Animal, animal. Você acha que o técnico argentino... Eu trabalhei com o Weber, né? Sim, todo mundo fala super bem, né? Uma vez eu tive uma proposta pra ir pro... Não, não. Pro argentino lá, pro... Bolívar. Bolívar. É, não fui. Não deu pra ir. Eu tava no MOC lá. Eu queria ficar no MOC, então não deu certo. Mas eu... É um sentimento assim que eu nunca trabalhei, né? E todo mundo fala muito. Muito bem. Todo mundo fala. Ainda mais ele sendo levantador. Todo mundo fala absurdo. Ele consegue mostrar coisas. Falar coisas pra vocês. É, todo mundo fala muito bem dele. Mas você acha que o técnico argentino, né? Você trabalhou com dois, assim? É. A mentalidade é diferente nesse cara? Eu acho que eles são gestores, Ale. Isso é bacana, meu. Porque, assim... Ale, eu vou ser muito sincero. Eu posso ser técnico. Você pode ser técnico. Dentro de quadra. Por quê? O que que é... A gente pode dar treino. Porque o que que é dar treino? Ah, vou dar um treino de defesa. Tá bom. Vamos dar um treino de defesa. Eu vou na minha casa. Eu vou fazer o treino à noite. Eu vou chegar no outro dia. E eu vou falar. Ó, nós vamos... Hoje é treino de defesa. O caixote é taquina diagonal. Porque aquele lá fala pra lá. Então, vamos fazer isso, isso, isso. Eu leio e faço o treino. E muitos fazem isso. Agora, ser técnico dentro ali. O gerir todo mundo. Esse aí é difícil. E eu acho que eles fazem muito bem, Ale. Eu acho que eles fazem bem. Entendeu? Então, o ser treinador, ele é... Ele é costume. É lógico que você precisa estudar. Claro, sempre evoluir. Mas ele é costume. Chega uma hora que... Pô, eu tenho esse jeito de treinar e vai. Agora, você gere 12, 14 que pensam completamente diferenciar. Hoje eu tô cansado. Ah, mas hoje eu tô bem. Ah, não. Isso não é fácil. Eu acho que eles fazem bem, Ale. Então, eles têm uma coisa bacana. O Marcelo já mais sisudo, mais ponta-prima, mais alguma... O Horácio já... Ele dá uma gerida ali por mais paizão, sabe? Ah, vem aqui garoto, não sei o quê. Essa cara aí tá meio assim. Não, mas eu tô bem. Não, não, não. Pode ir embora. Pô, ele fez isso comigo. Falei, como assim pode ir embora? Eu vim lá da minha casa. Olha de sumaré aqui. Você olha pra minha cara e fala pra mim, bora? Pô, fala pra eu não ter um neivinha. Então, são dois tecs bacanas. Mas, claro que tem técnico no Brasil também. Um brasileiro também muito bom. O Pacheco era um excelente técnico, foi. Eu gosto muito do Magu. É um baita de um técnico estudiosíssimo. O Rubinho. O Rubinho, estudiosíssimo. Gercinho, agora que também tá vindo. Não consegui trabalhar com o Peu, mas falam que ele é muito bom. Trabalharia, né? Exatamente. Exatamente. Já convidei, o Peu tá me enrolando. Ah, ele tá enrolando? Não, tem que vir também. Deve ter muita coisa boa pra falar, meu. Então...